Tenha calma, tenha força Cada dia tem suas preocupações Não tenha fé, não deixe ir embora O sorriso que te faz ser criança Eu sei que o dia amanheceu tão ruim Mas veja a graça em suas provações Eu sei que tudo tem começo e tem fim Eu sei que alguém ouve suas orações Nenhuma folha cai sem ele saber Que é permitido e tem razão e porquê E essa tempestade já vai passar E esse tempo te fará crescer Eu sei que a noite vem a recordação Mas de manhã tudo faz novo outra vez Eu sei que é difícil segurar a emoção Eu sei também que se perguntam porquê Eu vou aprender Ainda é criança Mais sobre fé Amor e esperança Eu vou aprender Ainda é criança Mais sobre fé Amor e esperança Eu sei que a noite vem a recordação Mas de manhã tudo faz novo outra vez Eu sei que é difícil segurar Tenha calma Tenha força Cada dia tem suas preocupações Não tenha fé Não deixe ir embora O sorriso que te faz ser criança Eu sei que o dia amanheceu tão ruim Mas veja a graça em suas provações Eu sei que tudo tem começo e tem fim Eu sei que alguém ouve suas orações Nenhuma folha cai Sem ele saber Eu sei que é permitido Também que se perguntam porquê Eu vou aprender Ainda é criança Mais sobre fé Amor e esperança Eu vou aprender Ainda é criança Mais sobre fé Amor e esperança Eu sei que a noite vem a recordação Mas de manhã tudo faz novo outra vez Eu sei que é difícil segurar Eu sei que é difícil segurar Eu sei que é difícil segurar emoção Eu sei que é difícil segurar emoção Eu sei também que se perguntam porquê Eu vou aprender Ainda é criança Mais sobre fé Amor e esperança Eu vou aprender Eu vou aprender Ainda é criança Mais sobre fé Amor e esperança